Então galera, nós hoje estamos mais de 153 mil inscritos aqui no canal, eu quero agradecer a todos vocês por cada inscrito que faz parte desse canal, cada inscrito que vem e deixa um like no vídeo, que comenta. Eu só tenho, só agradecer a vocês, quero mandar até um salve aqui para a galera que comentou no meu último vídeo aqui, que foi dos top 4 aplicativos monstros. Eu só tenho a agradecer, eu quero mandar um salve aqui para a Naldotec, o Eldor Tutoriais, Vitine Desafios, Preynow, Carlos Divulgações, meu amigo Carlos Tutoriais, JR Tech Mobile, O Titã e 5, Igo Tutomone, o Jean Tutoriais TV aí, Insana Yusha é um nome que eu não sei falar direito, né? Um salve aqui para Pedro Henrique e um salve aqui também para o meu amigo Lucrando no Android. São pessoas aí muito importantes mesmo para mim aqui, faz parte do meu dia a dia, alguns canais aqui como Naldotec, o Eldor Tutoriais, Manual da Sabrina, a Carla Divulgação, os arquivos sociais, são vários amigos que eu tenho aqui no YouTube. Este app aqui, ele é impressionante. Eu utilizo bastante ele. Esse app aqui é um gerenciador de arquivo, igualmente aquele gerenciador, o Explorer. Porém, esse aqui para mim, ele me atendeu melhor do que o próprio Explorer. Por quê? Porque ele tem um recurso bem interessante que para mim serviu bastante. Como eu trabalho utilizando dois celulares, eu preciso sempre estar transferindo um arquivo de um celular para o outro, um jogo de um, ou perdão, um APK de um para o outro, até um jogo mesmo de um celular para o outro, ou até para o PC e vice-versa, esse aplicativo me dá essa opção de eu estar transferindo tudo em tempo real e sem precisar utilizar cabo USB. É um aplicativo bem simples, como você pode perceber, ele é um gerenciador. Você consegue gerenciar tudo que tem dentro do seu celular como gerenciador normal. Mas, porém, ele tem um recurso a mais que nos dá essa possibilidade de você estar transferindo um arquivo sem cabo USB. É simplesmente, aqui no aplicativo, você vai vir aqui no menu e aqui vai ter transferência turbo. Aqui em transferência turbo, ele lhe dá três opções. Enviar, você pode enviar para outro celular. Receber, você pode receber de outro celular ou até do PC. E tem a opção conectar via computador por rede. Essa é a opção de rede aqui que é a melhor que eu mais utilizo. Simplesmente, você vai vir aqui em rede e aqui ele vai lhe dar um endereço que você deve acessar no seu PC. Ou até em outro celular. Então, aqui no seu PC, você vai digitar esse código. E o que é que vai acontecer? No PC, vai aparecer tudo que tem no celular, porém bem organizado. E você pode simplesmente estar enviando o arquivo do seu celular ou até do seu celular enviar para o PC. Ou até estar espelhando tudo o que acontece no seu celular no PC e vice-versa. É um aplicativo excelente que permite você fazer todas essas coisas de uma forma bem simples e fácil. Você pode enviar qualquer tipo de arquivo que ele aceita, valeu? Então, quanto mais a sua internet for mais rápida, melhor vai ser a conexão. No meu caso aqui, eu utilizo uma internet de 15 MB. E eu consigo estar transferindo arquivos de até 700 MB sem bug nenhum. Então, é um excelente aplicativo. Vou estar deixando o link dele aqui na descrição do vídeo, valeu? Então, galera, esse aplicativo aqui é o Wing Jet. Que permite você colocar o Wing Jet na tela do seu smartphone. Mas, porém, esse aqui é um Wing Jet um pouco diferente, cara. Como você pode perceber, ele disponibiliza vários Wing Jet personalizados que você pode estar adicionando aí no seu Android. O Wing Jet dele é de previsão do tempo, bem completo e bem correto. Tem uma taxa até de 99% aí de tudo que ele informa. Como você pode perceber, tem vários Wing Jets aqui, ó, que esse aplicativo disponibiliza. Você pode estar aplicando qualquer um deles aqui na tela do seu smartphone. Então, nós sabemos que para aplicar o Wing Jet é bem fácil. Você vai simplesmente vir na tela onde deseja aplicar o Wing Jet, pressionar. Está vindo em um Wing Jet e está escolhendo o Wing Jet aqui com o nome do aplicativo. Você vai ver que o Wing Jet tem o nome do aplicativo. Então, você vai escolher o que quer aplicar, vai selecionar, segurando, vai soltar. E aqui ele vai dizer qual o Wing Jet você quer aplicar naquela tela ali. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher esse. Pronto, aqui já aplicou o Wing Jet. Eu posso redimensionar do tamanho que eu quiser. Como você pode perceber, é um excelente o Wing Jet para você poder estar aplicando aí no seu smartphone. Excelente o Wing Jet mesmo, tem diversos formatos e é leve. Não trava seu celular, você vai poder estar utilizando ele de boa. Então, como você pode ver aqui, eu utilizo esse formato aqui de personalização com esse Wing Jet. Se você quiser, o link desse aplicativo está aqui na descrição do vídeo. Vale muito a pena você estar utilizando ele. Valeu? Curte um spray de áudio minimalista com aqueles efeitos bem legais? Então, fica ligado nesse aplicativo aqui. Que eu vou estar trazendo o Dub Music. Um aplicativo que permite você estar escutando música e principalmente em alta qualidade e com bastante efeito. Se liga só no spray que tem disponível nesse aplicativo. É um excelente aplicativo, como você pode perceber. Ele reúne diversos temas e tem diversas funções que você pode estar utilizando nele. Como por exemplo, aqui em cima tem várias funções que você pode estar aplicando com um volume bem minimalista, bem estiloso. O aplicativo conta com diversos recursos de equalização, faixa e muito massa. É um excelente aplicativo para você poder estar escutando música. Separa também as músicas por categoria. Tem equalizador, onde você pode estar equalizando conforme você deseja. É um aplicativo bem top mesmo para você estar escutando música. Mas principalmente os temas que ele tem, que são temas bem top mesmo. Então, se você quer ter esse play aí de música no seu Android, eu vou estar deixando o link dele aí na descrição do vídeo. Valeu? Bom, eu vou ficando por aqui. E não se esqueça, deixe o seu like. E não se esqueça, deixe o seu like.